Música Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Jean E hoje estou aqui para trazer uma dica para você que é dono do Playstation 4 e você que gosta de troféus É isso aí, todo mundo sabe que a gente tem aqui no Playstation 4 Olha que bonitinho que a gente vem aqui no troféus A gente tem vários e vários troféus Tem até gente aí que, cara, o cara hoje em dia define a vida gamer dele aí O que ele joga pelos troféus que ele consegue conquistar O cara tenta platinar tudo Virou um vício isso aí, desde a época lá do Playstation 3, né? Que foi onde trouxe essa novidade Só que tem uma coisa Para você aí, às vezes aí, que quer fazer isso, quer platinar os jogos e tal Tem alguns troféus que o que acontece? Acontece igual aqui, vamos entrar aqui no Judgment Tá vendo ali, ó? A gente vem aqui e a gente tem aqui troféu escondido Você entra nele e você não consegue ver o que você precisa fazer para abrir esse troféu Você precisa descobrir Só que eu já mostrei isso aqui antes Você pode apertar o quadrado E ele vem escrito ali alguma coisa, ó Double your chips at la month Se você joga o jogo, você entende o que isso quer dizer Beleza, legal Vou conseguir fazer o troféu agora Porque eu sei o que ele tem que fazer Mas, às vezes, como por exemplo Eu acho que é esse, vamos ver Vou apertar o quadrado Aqui, ó Por exemplo, está aqui, ó Fully investigated Terazawa Tá bom? Isso aqui é uma coisa É meio complexa Você fala, tá Investigar completamente Mas o que é investigar completamente? Como que eu sei que eu vou ter investigado completamente o Terazawa? Aí você já começa Puta merda Esse troféu vai ser mais difícil Aí você vai em outro aqui Apertar de novo, ó Entertainment the customer flawlessly Quer dizer o quê? Que você entreteu o comprador, né? O customer Não sei como é que fala em português Mas o seu cliente sem falhas, né? Você conseguiu entreter ele completamente Você fala, que situação é essa no jogo? Eu não faço a mínima ideia Então o que você pode fazer Apesar de ter o texto aí mostrando pra você o que você tem que fazer Às vezes as coisas são confusas E você não consegue entender Mas o Playstation tem uma função incrível Muito boa pra você que tiver esse problema É só você apertar ali também, ó Menu de opções Aperta o botão Options aí Start, né? Que é o que a gente costuma chamar E você vai ter essa opção aqui chamada Pesquisar na internet É isso mesmo E o que vai acontecer quando você clicar nela O Playstation vai pesquisar exatamente no Google É isso aí Diretamente pode ver que ele pesquisou ali Judgment, que é o nome do jogo E Art of Conversation Troféus Que é o troféu que eu tô querendo pesquisar E ele já vai me botar aqui direto Na pesquisa do Google Tá vendo aqui, ó Primeira opção aqui Já é um vídeo no YouTube Eu vou até clicar nele aqui Eu entro E tá aqui o vídeo mostrando pra mim Completamente Como eu preciso fazer Esse troféu E isso pode ser feito Pra todos os troféus Deixa eu só desligar o som aqui Senão a gente vai tomar Aquele copyright bonitinho Mas tá aí, cara Tá bonito Você entra aqui Tá aí no canal do Rogério Ra Aí, muito louco E a gente tem Aqui Você pode fazer isso Com todos os troféus E todos que tiverem Como hoje em dia Tudo que você pesquisar Tem no YouTube aí Mostrando pra você Você tá aí Você não precisa nem sair do seu Play 4 Não precisa pegar seu celular E ficar olhando lá Ah, como é que é o nome desse troféu? Ah, eu vou entrar no YouTube Agora eu vou digitar aqui Não precisa O Playstation faz tudo pra você Ele digita tudo Ele pesquisa Você só vai lá Clica rapidinho E você já consegue Aí pegar os troféus Que você estiver tendo dificuldades Sem sair do seu console Então é isso aí, pessoal Por hoje era isso Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários Se essa dica ajudou vocês Ou não Também não esqueçam de deixar Aquele joinha maroto Pra ajudar a gente na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo o conteúdo aqui Do canal da Joy Video Games Beleza? Então é isso aí Um abraço por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Playstation E aí ... 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